Cinematório na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes Eu sou Renato Silveira E eu sou Kel Gomes O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020 Aqui nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você, que nos escuta, possa ter um pouco da experiência que tivemos acompanhando o festival este ano A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas-metragens E neste episódio, nós vamos falar sobre Sequiságua, primeiro longa do diretor Maurício Rezende Sobre o que fala esse filme, Kel? Ele se passa num assentamento agroextrativista no interior de Minas Onde ali as famílias estão passando por dificuldades relacionadas à falta de chuva E também por causa de uma monocultura de eucalipto na região Que afeta também a distribuição de água, a circulação de água Afeta todo o ecossistema do lugar, essa monocultura E ao mesmo tempo que a gente vê essa questão ali muito ligada à terra, né A gente também vê as relações familiares, as relações de amizade Principalmente na figura de uma adolescente E também de um senhor Que é uma espécie de um líder, né Da comunidade, uma referência ali Então é bem legal da gente acompanhar mesmo essa diferença de geração, né Como que a adolescente, sua turma Encara essas dificuldades, como que eles vivem E também a perspectiva das pessoas mais velhas É um filme que entra nessa seara do docfic, né Ou seja, documentário, barra ficção, filme híbrido Foi o primeiro longa exibido na Mostra Aurora este ano, em Tiradentes E ele vem com um respaldo de um roteirista Que é um cineasta já aí rodado Vamos dizer assim, que é o Afonso Showa Diretor de A Vizinhança do Tigre Filme vencedor de Mostra Aurora Também co-diretor de Arábia E que esteve em Tiradentes este ano com três filmes Além do Sequiságua, que ele roteirizou Ele foi o montador do Mascarados Que tem podcast aqui também na nossa série Foi outro filme da Mostra Aurora E ele apresentou ainda o seu média-metragem Sete Anos em Maio Que já circulou por vários festivais Ganhou vários prêmios E também teve uma sessão em Tiradentes Bom, Sequiságua, que tem esse nome Que pode soar estranho pra gente que vive na cidade Mas que pra quem mora no interior Talvez não seja tão estranho assim E na entrevista que vocês vão escutar agora Que a gente fez com o Afonso Showa E com o montador do filme O Daniel Ribeiro Você vai descobrir o que significa Sequiságua É, eu sou do interior e não sabia não, tá? O que era Sequiságua Então vamos ouvir esse bate-papo Bom, gente, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Parabéns pelo filme Vocês estão aqui representando o Maurício Que infelizmente não pude estar aqui em Tiradentes Primeiro, queria que vocês falassem Sobre o que significa esse título Sequiságua E como é que vocês se aproximaram do projeto Como que ele chegou até vocês Se vocês participaram da construção dele desde o início Se foi um convite do Maurício Como que surgiu isso? Bom, eu que agradeço muito também O convite de vocês pra entrevista É um prazer muito grande Estar aqui em Tiradentes Representando esse filme Que é um filme que foi um processo muito bonito Assim, de participar É, a palavra Sequiságua Ela é uma palavra dessas, assim É, que é Que pouca gente sabe o que que é Ela é uma palavra que eles utilizam Muito frequentemente Os geraizeiros, né? Que são os personagens Os atores e personagens do filme É, e hoje mesmo No café da manhã O João Altino Que é um dos personagens Falou essa palavra Sequiságua, assim Muito naturalmente, né? E Sequiságua Quer dizer uma coisa Que na estação de seca Ou na estação de chuva Ela está do mesmo jeito Ele estava falando da Arnica Que é uma plantinha Muita gente conhece, né? Planta medicinal E que ele falou assim Não, a Arnica Na seca ou na chuva Ela, Sequiságua Ela está verdinha É, e o filme É uma dessas palavras Meio assim Guimarães Rosa, né? Que é uma linguagem Que, que Da qual eu sinto que eles têm Esse filme tem uma Uma passagem meio secreta, assim Para essa linguagem Que o Guimarães Rosa Ele estuda e trabalha É, e E é muitas outras expressões Interessantes que eles falam, né? Então o nosso objetivo Era mesmo É, entrar Adentrar um pouco Essa linguagem deles Adentrar um pouco, não Adentrar profundamente Essa linguagem deles E E E trazer para o filme Então o título Vem daí, né? É engraçado, né? Nós dois aqui Sem o Maurício Nós representamos Dois Duas pontas Do processo, né? Eu fiz o roteiro Então eu tive uma parte Inicial E Ribão Fez a montagem Então Tudo aquilo que foi Escrito Que foi transformado Que foi vivido Pelo Maurício Foi reprocessado E recriado Pelo Ribão Ali na montagem, né? Cada um com Uma antípoda Aqui do processo E eu cheguei no filme Pelo convite Do Maurício mesmo, assim Ele O filme teve todo um processo Pessoal Que foi difícil, assim Para o Maurício Até chegar nele E com um ritmo Também bem peculiar Bem tranquilo Porque o projeto De captação Ele foi aprovado Acho que em 2013 E aí O filme só foi começar Mesmo, assim Tendo de pesquisa Quando eu participei Foi em 2015 E nesse processo Foi O processo do Maurício Se acercar do filme E De fato Tomar As rédeas dele Para levar adiante Assim E quando ele Pegou o projeto Falou Vamos fazer então O filme E tal Isso era Perto de 2015 Ele me chamou Para escrever o roteiro E ele Também pela Nossa amizade Pela nossa Nossa parceria Porque o Maurício Também participou Dos meus filmes Ele fez Uma fotografia Adicional No Vizinhança do Tigre E também Esteve na equipe Do Arábia Na equipe de fotografia Do Arábia E é um amigo Um parceiro Estudou junto Na faculdade Nos quase de muito tempo E compartilha Muitas referências Assim Muitos gostos De cinema também E ele sacava Assim Pelo que Que eu já tinha feito Assim Que tinha Alguma coisa a ver E esse convite Não foi Porque convite Baseado simplesmente Na técnica Estou chamando você Para escrever o roteiro Foi tipo assim Olha A gente sabe Que esse filme Vai ser outra coisa Então Para escrever o roteiro A gente tem que ir lá A gente tem que Conhecer o lugar A gente tem que Emergir ali um pouco A gente tem que conviver Um pouco Com aquele espaço Com aquelas pessoas Então era um convite Para conviver Um pouco Com o universo Do filme E dali Gerar um roteiro E a gente fez Algumas viagens De pesquisa A gente esteve ali Em Grão Mogol Três vezes Entre 2015 e 2016 E aí daí Isso é um roteiro Esse roteiro A gente já sabia Que ia ser um roteiro Aberto assim Que tinha uma liberdade Da filmagem De transformar ele E depois De que a gente Com esse roteiro Em mãos O Maurício voltou Para mais uma etapa De gravação mais longa Acho que no final de 2016 E foi essa A minha história De participação no filme Assim Veio desse convite Do Maurício E esse convite Que não era Só para uma participação técnica Era para viver um pouco O universo do filme Também E a escolha Por essa comunidade Esse assentamento Acho que o Maurício Provavelmente seria O ideal Para responder Essa pergunta Mas Vocês Podem falar um pouco Sobre isso De como que o Maurício Chegou Nessas pessoas Ou se essas pessoas Foram surgindo Durante o processo De escrita do roteiro Eu tenho uma pista Sim Eu não tenho A história completa Mas O Maurício Ele morava Nessa época Com um grande amigo Nosso Que é o Oswaldo Teixeira Que é realizador Também E Eles moravam Em São Gonçalo Do Rio Preto E que é ali Perto de Milho Verde E eles Conheceram Encontraram Uma outra Pessoa Que eu não conheço Pessoalmente Mas que se chama Igor E que ele tinha feito Uma tese Sobre o agroestrativismo Lá No assentamento Porque esse assentamento Ele é um Ele tem um Pioneirismo Nesse assentamento Que é Essa utilização Essa utilização Da agricultura Em consórcio Com o cerrado Sem agredir O bioma Do cerrado Então Eles ficaram interessados Quiseram conhecer Já tinham interesse Pela questão Das plantas medicinais Também Então foram Foi através do Igor Que eles se aproximaram E eles já chegaram Conhecendo algumas pessoas Que foram fundamentais Para o filme Né É E aí o Maurício Conseguiu aprovar O projeto depois E Prosseguiu Assim A A história base É essa Assim O Maurício Saberia dizer mais Né Eu não estava lá Eu cheguei no filme Na hora da montagem Mesmo Sim Eu fiquei Bastante curiosa Em relação Ao processo De criação Do roteiro Assim Principalmente Se tratando De um filme Que Tem essa mistura Documental Com ficcional E aí Eu queria saber De você Como que isso acontece Você falou que foi Vivenciou Um pouco Dessa comunidade Quanto tempo Você passou lá E Eu queria saber Também Se as pessoas No momento De fazer o filme Assim Se essas pessoas Tiveram Um tanto De resistência Em relação A Ficcionalização Sabe Propor pra elas Fazer um personagem Fazer uma cena Como que é Essa Sabe Esse encontro Com a comunidade Assim Nessa proposição Eu acho Acho até bom Nesse momento Que a gente Deja tanto Eu quanto Ribão Porque eu acho Que assim Nesse filme Assim Filmes como Seca e Zágua Eu acho Que roteiro Assim É uma coisa Tinha que se pensar De outra maneira Assim No sentido De que eu acho Que o roteiro Desse filme Ele só se completou Foi na montagem Assim A montagem Que o Ribão Fez Eu acho Que ela Completa Concretiza E transforma Coisas que estavam Ali no roteiro Sabe E o que Que eu fiz Mesmo assim Com o Maurício Que é o roteiro Foi concretizar Algumas experiências Que a gente Teve ali Nas nossas Viagens de pesquisa E fazer Uma espécie De sugestões Assim Uma carta De intenções Do filme Para o Maurício Trabalhar Nessa viagem Mais longa Em que ele Ia gravar Ficcionalmente Mesmo o filme Sabe Era uma É uma carta De sugestões Que são cenas E construções E mesmo alguns Diálogos Que são sugeridos Mas eles não Têm essa pretensão De ser estanque E de dizer Que tem que ser Absolutamente respeitado E dizer Olha a cena Vai ter que acontecer Desse jeito O próprio roteiro Já conta com a sua Destruição Vamos dizer assim Ele já está sendo Ele é construído Para que a filmagem Transforme ele E gere coisas novas E que traga Outras contribuições E também essa contribuição E o processo E o processo da montagem Faz parte do jogo Desde o começo E o que aconteceu Foi muito de Conhecer um pouco Aquele lugar Conhecer um pouco A história Entrevistar as pessoas Estar presente Em alguns momentos De encontros Comunitários deles Entender um pouco A dinâmica Da vida deles E propor Algumas situações Ficcionais Que conseguissem Trabalhar Que conseguissem Tematizar Que conseguissem Dar a ver Algumas dessas Questões Da vida Daquelas pessoas Então No roteiro tinha A gente foi lá E filmou Uma missa O Maurício filmou Uma missa Que eles mesmos Organizam A cena que está no filme E tinha No roteiro Vamos então Refazer Uma cena assim E o que aconteceu Na montagem Por exemplo O Ribão Quando vai montar o filme Aquilo que era considerado Só imagem de pesquisa O Ribão mudou o jogo E falou Isso aqui A imagem do filme também Mas assim Antes de ir Para o filme E a montagem Que completa esse processo A pesquisa gera Uma vontade De fazer aquilo De transformar Aquilo numa cena Prever algumas situações O que acontece Na filmagem É Do jogo De dar certo E dar errado E nesse caso Por exemplo O que tinha sido Na pesquisa Ficou mais interessante Ficou mais forte E na montagem O Ribão decidiu Colocar no filme E existem outras coisas Que foram escritas E que a vontade Transforma E aí Vamos dizer Da ordem Deu certo A cena Por exemplo Deles Procurando a erva No mato E ficando perdidos E a irmã Indo atrás deles Só sendo escrita Assim Agora como ela foi Concretizada Isso foi a lida Isso foi a lida Do Maurício Com os personagens Que criou coisas Que eu jamais Poderia ter previsto Assim Nos detalhes Mesmo Assim Eles subindo No pé de piqui O paro ímpar Que é genial Que os meninos Fizeram Eles inventaram isso A passagem Do gado Antes da moto Entendeu São coisas Que foram surgidas E foram criadas ali Existiam as cenas Existia a proposição Que estava previsto Mas a concretização Desprevisto É totalmente Da ordem Do encontro Do Maurício Com os personagens E aí pode dar certo Como deu certo Nessa cena E trouxe coisas novas E novas contribuições E pode às vezes Não ser tão legal Como sendo Da reunião da associação Que foi filmada a pesquisa Estava ali Não ficou tão legal E aí a da pesquisa Ficou mais interessante Ficou mais vívida Esse eu acho Foi muito esse processo Assim E o saldo final Disso mesmo Assim A concretização Foi na montagem Foi quando O Ribão Trabalhou com o material Com o Maurício Que custou coisas novas Entendeu o ritmo Daquela cena dos meninos Também escrevi O ritmo Não era muito uma questão Na montagem E sim Eles acharam O tempo daqueles planos O tempo de alternância No paralelo Entre um e outro Acho que Em filmes como Seca e Zagua O roteiro É o processo do filme O filme está se escrevendo O tempo todo Ele só termina Mesmo quando ele É exportado É Daniel Acho que você pode falar Realmente Sobre como que a montagem Entra nesse processo Que realmente Dá essa sensação De uma criação coletiva Eu achei até curioso O Afonso Fizendo um debate Hoje mais cedo Quando ele viu o filme Ele achou interessante Essa heterogeneidade Do que foi o filme pronto Esse encontro De como que aquilo Se transformou Depois que já estava Tudo filmado E montado É Isso foi assim Eu Quando eu cheguei No processo O Maurício Ele falou assim Olha Eu queria que você Me ajudasse a montar Esse filme A gente tem aqui Um material Bem extenso Eu Ele disse assim Eu estou um pouco Sem saber Como juntar Esse material De alguma forma Para que lado ir E até eu Estou lembrando aqui Com a fala do Afonso Que quando eu cheguei Primeira vez Tinha duas pastas Tinha a pasta Doc E a pasta FIC Que era talvez Uma espécie de Tentativa de se enganar De que ele ia escolher Algum lado Ou pelo menos Eu Olhei para aquilo E falei assim Bom Eu já De cara Não vou aceitar muito Essa Essa restrição E Obviamente Que Essas duas pastas Elas apenas Refletem O aprendizado Que foi Fazer o filme A procura De uma maneira De contar Essa história E Isso foi muito falado Hoje no debate Que houve um aprendizado Como seria possível Fazer um filme Com essas pessoas Nessas condições E Obviamente Que Seria um luxo Poder voltar Muito mais vezes E filmar Muito mais Mas Mas a gente Encontrou Eu encontrei No material Bruto Enorme Coisas muito Intensas Na parte da pesquisa Coisas muito Intensas Nessa parte Que já é uma Elaboração Mais ficcional Uma construção Coletiva Dessas imagens Ficcionalizadas Sugeridas Pelo Afonso E já em fricção Com a realidade De lá Então Eu Realmente Eu não Considerei muito E o Maurício Obviamente Que entrou Nesse jogo Muito rapidamente A gente A gente não considerou Muito Essa divisão De documentário Ficção A gente achou Que seria interessante Ir modulando E encontrando Soluções E encontros Entre esses dois Registros E que fizessem Um se abrir Para o outro E que promovessem Bons encontros Afinal Toda vez Que uma pessoa Está encenando Para uma câmera A gente está assistindo Uma espécie De um documentário Sobre uma tentativa De ensinar alguma coisa E todo documentário Também A pessoa Lança a sua ficção Em direção A câmera Ela Diz assim O que eu quero Que essa câmera Que as pessoas Pensem sobre mim Então ela faz Uma ficção também Obviamente Tudo vai se Encontrando No fundo Um do outro Está o O anterior Ou o próximo É muito poderoso Assim Eu falo porque Especialmente Porque eu sou Do Vale do Mucuri Nordeste de Minas E eu acho Que o filme De vocês Captou O espírito Daquele ambiente Daquelas pessoas De uma forma Tão sensível E poderosa mesmo De detalhes A própria questão Do tempo Eu me senti Transportada Para lá E foi muito Para mim Eu tive até Uma ligação Afetiva mesmo De estar Me reencontrando Nesse lugar Que eu cresci E aí Eu queria Que vocês Dissessem Eu acho Que deve ser Até um pouco Difícil Mas com tantas Imagens E diálogos Com tudo Que o filme Construiu De tão bonito Qual dessas Cenas Que vocês Mais se encantaram Ao ver Nessa tela Grande Um filme pronto E na exibição E que vocês viram Nossa Essa acho Que é a minha cena Favorita É difícil Não Posso dizer Dizer Mas não dizer tanto Porque afinal de contas Acho que a cena Que eu mais gosto É a cena final E todos Vocês que estão ouvindo Eu não vou dar spoiler Não Vocês vão ter que ver O filme Descobrir Gerem essa curiosidade Gerem o desejo De ver o filme Como ele termina Só digo Que pra mim É muito bonito Porque ali Tem uma abertura É a cena do João João Altino Que é um sábio Que é uma figura Que tem um conhecimento E um grau de reflexão Sobre o mundo Que a gente vive Que é poderosíssimo E que Olhando ali Pra paisagem do Cerrado Consegue Dizer um pouco Do mundo Que a gente vive E lançar pra gente O desafio Que a gente está Isso eu acho Pra mim Muito bonito Muito forte E verdadeiro Então a verdade Do João Altino E de todas aquelas pessoas Que estão na fala dele Agora o conteúdo Da cena Eu não vou dizer não Vocês vão ter que descobrir E dar um jeito De ver o Sequizágua Uma cena que me veio Quando você perguntou Eu acho Me parece Que é uma cena Que é um diálogo Entre o João Altino E a Débora Quando ela Ela pede a ele Pra comprar um presente Do amigo oculto Em Belo Horizonte Quando ele ia viajar Ele viajou Mas houve muitos Contratempos Ele não conseguiu Mas ele busca Uma caixinha Assim De Um Relicário Talvez Não sei como é Que se chama isso Mas uma caixinha Com vários objetos Pulseiras Colares E diz ela Pra escolher Um E aí nessa hora Eu acho que Tá muito presente Uma questão Que eu acho Que atravessa Todo o filme Desde essa cena Inicial Mítica Que eu contei Do Oswaldo Do Oswaldo Dizer pro Maurício Assim Tá aqui um filme Quando ele pegou O livro Colocou pra ele Assim Um livro Sobre o assentamento Falou Tá aqui um filme E o Maurício Conta isso Como um presente Que ele ganhou Eu acho Eu acho que Essa coisa De um presente Uma dádiva Ela Em muitos momentos Ela aparece no filme E aí nesse momento É quase como se fosse O aparecimento Desse presente Essa materialização De um presente De uma generosidade De uma entrega Assim De dar uma coisa simbólica Pra uma outra pessoa E essa coisa Se abrir Assim Essa coisa Brilhar Fora que é uma cena Em que os dois Estão muito bem Já parece que ali Já tem uma experiência De cada um Em como fazer aquilo Em como filmar Juntos Com aquela equipe Já tem uma intimidade Acho que já é uma cena Que demonstra Que já havia Uma dinâmica Interessante Nessa equipe Mista e híbrida De mundos diferentes Com certeza Afonso Falando um pouco agora Da sua relação Com esse filme E os filmes Que você dirigiu A Vizinhança do Tigre E o Arábia Como que é pra você A relação Com essas vivências Dessas pessoas Porque a Vizinhança do Tigre E a Arábia Você trabalhou com pessoas Que você já conhecia Que já tinha Uma relação mais próxima Aqui Apesar de não ser O filme que você dirigiu Mas que você teve Uma participação Conheceu Os personagens E tudo Como é que é Isso Porque São filmes Que tem Essa semelhança Pela questão Do híbrido Do Doc Fick Que queria saber De você Como que foi Não se foi Mais difícil Ou mais fácil Mas A diferença mesmo De trabalhar Com esses lugares Diferentes Também Sim São coisas São coisas diferentes Para mim Diferentes Porque no Sextago Eu fiz Só o roteiro E nos outros filmes Eu dirigi Então são relações E pertences diferentes Então É uma coisa que É difícil achar Um ponto em comum Nesses dois trabalhos Mas assim Em vez de ficar falando Mais num lance pessoal Dá pra tentar Se ver um pouco Ver tudo um pouco De fora E tentar articular Alguma teoria Que seja um pouco Instantânea Não tão rigorosa Eu acho que na verdade O que acontece Em todos esses filmes E que tem a ver Com o processo Do Maurício Como eu vejo O processo do Maurício No Sextago É que não importa Tanto Se eu conhecia Os meninos Que fazem os meus filmes Ou se o Maurício Não conhecia Tão proximamente O pessoal do Sextago O que acontece É que As proximidades Elas são menos significativas Do que as distâncias Eu acho que Todos esses filmes Tanto eu quanto o Maurício A gente está se lançando Nesse maravilhoso E ao mesmo tempo Também um pouco Intimidante Deserto do outro Por mais que eu conheça Os meus amigos Os meus vizinhos Que se transformam Em atores e personagens Dos meus filmes O que me põe Em relação a eles É a diferença Eu nunca faço filme Pra tentar dizer Que eu sou um deles Eu não sou um deles Eu sou vizinho deles Isso é diferente De um classe média De um Fernando Meirelles Da vida Que vai filmar Os pobres Na Cidade de Deus Mas também Não significa Que eles estão fazendo Um filme sobre eles Eu estou Em uma zona intermediária Que para mim Mais do que Ao mesmo tempo Que me traz Alguma proximidade Tem uma distância Que está muito clara Sabe Entre nós Eu acho que Essa distância Eu tento trabalhar Na linguagem Concretizar ela De alguma maneira Como um fator De linguagem E no caso Do Sequizágua Eu acho que Essa distância Era um ponto De partida Ela é um fato Inegável E o que o Maurício Trabalhou Foi mergulhar Entender essa distância Construir pontes E também tentar Construir proximidades A partir dessa Noção de distância Entender que o cinema Pode fazer então Essas aproximações Esses contatos Criar um pouco Dessas pontes Onde só existe abismo Entendeu E acho que Isso que é Interessante E é o que eu vejo Assim que De certa maneira Une o meu trabalho Com o do Maurício Que o que a gente fez Tem uma Tem uma semelhança Embora que vá Para lugares diferentes Tem pontos de partida Diferentes Tem linguagens diferentes Acho que tem conexões Acho que essa é Uma conexão E Como a gente já comentou Essa sua trajetória Marcada pelos filmes Híbridos Incluindo Sete anos em maio Que foi exibido aqui E aqui na Mostra Tirada antes Você pensa em se aprofundar E cada vez mais Nesse tipo de linguagem Ou Você também Pensa Também estar no seu horizonte Experimentar Outros formatos E fazer por exemplo Um cinema de gênero Posso ter por exemplo Você não entendeu É Não Assim De gênero Nunca pensei não Mas não sou capaz É Não sei Assim Porque essa coisa Não é que também Seja um projeto Sabe Acho que as coisas Acontecem filme a filme Assim Cada desejo Cada coisa Que gera um filme Um filme é movido Por muitas coisas Assim Acho que é É difícil Na verdade Até mesmo Desconfie De filmes Que são movidos Por uma Uma racionalidade Assim Um projeto Tão Explícito Assim Sabe Acho que tem Muitos fatores Assim Que podem gerar um filme E no meu caso Assim Os filmes estão sendo gerados Por um pouco Dessas convivências Assim De encontros De trocas Com pessoas E com espaços Assim E pra mim Tudo esse sedimento Em vivências Assim Que acabaram gerando Os filmes Assim Então essa coisa Do hibridismo O trânsito Entre realidade e ficção Não é um projeto estético Ou uma defesa De uma certa linguagem Ou uma defesa De um trabalho Cinematográfico Foram coisas Que foram acontecendo Assim E cada vez Menos Pra mim Elas ficam Menos Menos uma questão Acaba que vai saindo Como o trabalho Das coisas E eu já estou começando A gostar De pensar Que a coisa Assim A base Ela é documental No sentido Do que gera Da vivência Da experiência Mas a fatura final Pra mim É sempre ficcional Onde a coisa Vai desaguar Na ficção E No sentido De que O que dá pra teorizar Um pouquinho Acima disso É que eu acho Que tem Uma certa Outra escrita Mesmo No cinema contemporâneo Que é um outro jeito De escrever a ficção E que ela se nutre Em contato Com a realidade E isso não é só Nos filmes que eu faço Acho que isso é uma coisa Que está Com diferentes níveis Com diferentes graus De mergulho Com diferentes Qualidades Também E muitos filmes Que estão sendo feitos Por aí Uma espécie De estado Do tempo Então eu não sei dizer Se os próximos filmes Vão seguir por aí Porque cada filme Gera um Seu desejo específico Ele tem sua ordem E sua lei Particular Então o máximo que eu posso dizer É se o próximo filme Vai ser diferente Agora os próximos Filmes depois Não tem a menor ideia E também assim Depois que a gente está vivendo Se a gente conseguir fazer Um próximo filme Já é um problema Já é problema suficiente Para a gente pensar Joia Afonso e Daniel Muito, muito obrigado Pela entrevista Parabéns Mais uma vez Pelo filme Sucesso Com a trajetória dele A partir aqui De Tiradentes Obrigado Tá aí então Nosso bate-papo Com o Daniel Ribeiro Montador E Afonso Shoa Roteirista De Sequiságua O Maurício Não pôde Estar em Tiradentes Infelizmente Porque ele estava Do outro lado do mundo Participando De um curso Que ele estava Administrando Enfim Então Fica Esse lamento Por a gente não ter podido Conversar Com o diretor Mas O Daniel E o Afonso Representaram Muito bem o filme E esse papo Deu para a gente Ter uma Dimensão Extra Dos bastidores Do Sequiságua Kel Antes da gente ir embora Queria que você Falasse Assim como a gente tem feito Nos outros podcasts Da série De Tiradentes O que mais Te impressionou Em Sequiságua E eu sei Que é uma Resposta difícil Para você Porque é um filme Com o qual você tem Uma relação Afetiva Então Nem é difícil Falar Eu acho que é o contrário É mais fácil Sabe Porque eu me sinto Confortável Como se eu estivesse Falando É como não Eu estou falando De algo Que eu conheço Que eu vivi Sabe Não Exatamente Aquela situação Mas muito parecido Sabe Aquela ambientação Do interior Aquela terra As pessoas Simples Isso é muito Familiar Para mim Então eu me sinto Confortável De falar E até de defender Porque eu acho Que é um filme Que exige Do espectador Uma outra relação Ele tem um tempo Muito próprio Que é um tempo Completamente Coerente Com o tempo Daquelas pessoas Sabe E eu acho Que quem está Acostumado Com correria Com cidade grande Até quem tem Mesmo Mesmo que não seja Um morador De cidade grande Mas que tenha Sabe Um ritmo Mais intenso De vida Talvez não perceba Assim Essa sutileza Necessária Para o filme Sabe Acha que ele seja Lento demais E que não seja Nada acontecendo Mas é muito É muito sutil Tem muita coisa Acontecendo Nesses tempos Lentos dele E eu acho Isso muito bonito Sabe Eu acho Que tem Umas imagens Muito fortes Para Mostrar A relação Das pessoas Com esse lugar E como que é É tudo Numa relação Com a natureza Mesmo Sim Então são Esses pequenos Detalhes Que envolvem A vida Dessas famílias Numa Eu diria Que é Numa simbiose Sabe Com a natureza Então você sente Ali Quando a pessoa Está andando Ali Você sente A secura Das plantas Você Escuta Como que é Pegar Sabe Num galho Seco Como que é Andar Num lugar Em que essa terra Está Está precisando De mais água Enfim Eu achei Muito sensorial Nesse sentido De transportar Para aquilo Para como que é Estar ali É É uma Contemplação Que para a gente Pode parecer Distante Estranha Mas que para aquelas Pessoas Que estão ali No filme Não é nada Fora do comum Pelo contrário Faz parte do dia a dia Delas E para pessoas Que como você Tem essa vivência Do interior Sabe Sabe muito bem Como que é Esse tempo Essas sutilezas Onde que elas Se encontram Então eu acho Que o filme Consegue capturar Muito bem Isso E transportar Isso para a tela De forma A render Um filme Muito sensível Na forma como Faz esse retrato Da vida No interior Nesse sertão Profundo Aqui de Minas Gerais E isso Talvez Para algumas Pessoas Possa Se traduzir Como mais Do mesmo No sentido De que Outros filmes Já tiveram Uma abordagem Parecida De misturar O documentário Com a ficção De ter Essa direção Mais contemplativa Mas assim Gente Bom Filmes parecidos Tem aos montes E não só Nesse estilo Aqui que a gente Está comentando Que é adotado Pelo Maurício Em sequizágua Outros Tipos de filmes Que a gente vê Em Tiradentes Que a gente vê No circuito comercial Seguem moldes Também que Já foram usados Por outros artistas E A gente não reclama Tanto Então acho que Às vezes é Meio que pegar no pé De alguns filmes E Me parece que Talvez Algumas reações Negativas Aqui ao sequizágua Venha muito disso Num recorte De filmes Que você encontra Como é no caso De uma mostra de cinema Isso acaba Pesando um pouco mais Eu acredito Na hora de você Fazer Na hora de você Fazer uma avaliação E uma coisa Também que eu queria Frisar É que Na minha Opinião Crítica Sobre Como que Retrataram Essas pessoas Eles foram Extremamente respeitosos E sensíveis Sim Sabe Essa coisa Das dificuldades E de como As pessoas São simples É Estar ali no filme Como De fato Acontece Para eles Sabe Eu acho Que não tem Não é Exotização Não é Exploração Não é Não passa por isso Assim E A simplicidade Das pessoas É aquela Sabe E ao mesmo Tempo Eles tem Conhecimentos Que a gente Não detém É importante Enxergar isso Também É ver Essas pessoas De um outro Ponto de vista Assim Ah nossa Eles não tem Instrução Sabe Ah eles não tem Uma medicina Específica É Uma outra Visão de mundo Também É uma outra Forma De Sobrevivência E de vivência Mesmo Assim Então É importante Para mim Assim Que isso Fique claro Sabe Que na Minha Opinião Crítica Realmente Teve uma Boa Abordagem Um bom Retrato Assim É E como Que eles Ensinam Para a gente Sabe Nessa simplicidade E nesse Contato com a Natureza É Tem uma frase Do filme Por exemplo Que é Que o Extrativismo Não é só Conservar Mas multiplicar Umas Definições Simples Mas que Justamente No nosso Cotidiano Urbano Talvez Essas coisas Se percam Ou fiquem Parecendo Que são Definições Simplórias É É diferente O simples Do simplório E é diferente Quando você Fala isso Das pessoas Também Aquelas São pessoas Simples Humildes Então Eu acho Que tem Que ter Um cuidado Maior Quando a gente Olha Para elas Para não Justamente Olhar De cima Sabe Mas olhar De igual Para igual Porque são Pessoas que Têm Uma vivência Apenas Diferente Da nossa Mas Merecem Tanta dignidade Quanto qualquer Outra pessoa Eu acho Que o filme As trata Com essa Dignidade E entrega Isso Para elas E eu Acho que Na entrevista O Afonso Até sentiu Um pouco Isso Que eu Estava Querendo Que ele Falasse No lugar Do diretor Como se O filme Fosse dele Mas é Porque a gente Enxerga Muito no filme Essa sensibilidade Que o Afonso Tem Que a gente Já viu No Arábia Que ele fez Junto com João Domans No A Vizinhança Do Tigre No Sete Anos Em Maio Enfim Acho que o Maurício Ele Dialoga Muito bem Com o Cinema Do Afonso Nesse sentido Eles compartilham Do mesmo olhar Sensível Então é Meio que por isso Que eu Fiquei tentando Ele tirar do Afonso Algo mais Que ele Realmente não Poderia Responder E se a gente Falou aqui De Elementos E Formas Que se Pareçam Com outros Filmes Eu acho Também que Vale destacar Algo Que pra mim É um diferencial É como Aborda Religiosidade Sim Porque É muito fácil Cair Na crítica De religião Como alienação Como algo Que só significa Uma fuga Da realidade Uma Talvez Uma Um comportamento Apolítico Muitas Muitas vezes Muitas vezes Preconceituoso Em relação Ao que não é Religioso As pessoas Que não são Religiosas Enfim Existem muitas Críticas A religião E aqui Nesse filme O interessante É que a religião Ela está sendo Mostrada Como que ela Também pode ser Algo Diferente Sabe Porque Essa Essa comunidade Através da religião Da espiritualidade Eles São Políticos Né Tipo Eles usam A mensagem Religiosa Pra passar Mensagens Políticas Assim Isso que eu achei Interessante Uma Uma certa Consciência Né É Jesus Como esse Cara Que é Marginalizado Então eles Entendem Sabe A política Disso Isso eu achei Massa Sim Não está colocando A religião Como alienação Pra eles Exato Porque também É algo Muito Muito comum Né De acontecer E a religião No interior É uma coisa Muito forte Mesmo Claro que A gente precisa Criticar em certos Aspectos Mas Sabe Também é preciso Enxergar um outro Lado das coisas Eu acho que o filme Aqui faz muito bem Isso Esse outro lado Ele foca no aspecto Cultural É o aspecto Cultural Exatamente E o quanto Que é importante No sentido De que Basicamente Os eventos Sociais Acontecem Através Da religião Também Porque São aqueles Rituais Né Aquelas Festas De santos Então ali Que as pessoas Se reúnem As pessoas Compartilham Saberes E inclusive Os jovens Também tem a oportunidade De Né Flertar De Sei lá Sair daquela Daquela Vida monótona Que Né Que às vezes Pode ser Para o jovem Assim Desse interiorzão Né E É muito bonitinho Também Eu queria destacar Uma cena Da caixinha De presente Assim Que são Coisinhas Sabe Tão mínimas Mas que É como se Representasse um Universo inteiro Assim De significado Sabe Então é isso Para mim É um Grande filme Por Se atentar Aos detalhes E ser Sensível Mesmo É uma coisa Que eu gosto Muito nele Também É como Que ele vai Mudando De gêneros Cinematográficos Porque Em determinado No momento Ele vira Um filme De aventura É Por exemplo Quando os Menininhos Vão buscar Uma raiz Uma planta Para poder Curar a mãe Que está doente E eles somem Aí a irmã Fica Doida Querendo saber Onde que eles estão E empreende Uma busca Pelos garotinhos Que são muito pequenos A Débora Justamente E olha que legal Também Porque ela É super ativa Né Ela pega uma moto Ela pega uma moto Com a amiga dela Sabe Então ela mesma Tenta resolver É E aí depois Esse filme de aventura Ele se converte Numa história De amadurecimento Né Dessa menina E aí tem ali O Essa coisa do flerte Né Que você falou Enfim O filme ele vai Encontrando caminhos Diversos Né Ele começa Com esse documentário Bem Contemplativo mesmo Que até Chega A ter Um caráter Mais Da contextualização Né Daquela região E tudo ali Parece que é um documentário Mais Centrado mesmo E depois A ficção Vai entrando ali Você não sabe exatamente Se é ficção Mas tem cara Né Então acho que A coisa ela vai Tomando Outros caminhos Que Acho que isso deixa O filme interessante Me lembrou Guardadas As devidas proporções Aquele querido mês de agosto O filme do Miguel Gomes Multi premiado Foi eleito Melhor do ano Quando ele foi lançado E tudo mais Porque Nesse filme do Miguel Gomes Que é um diretor português Ele também faz Essa Virada de gêneros Né O filme Parece que está falando Sobre uma coisa E aí assim Quando você percebe Você está dentro De outro filme Né Que é ficcionalizado Então é É uma proposta Mesmo de cinema Que tem se tornado Aliás Já se tornou Né Já se convencionou É Como um modo De fazer Que Muito praticado Né Por cineastas Dessa geração Né Então Aquilo que eu disse Né Sobre muitas vezes Parecia Ah Já vi Esse filme desse tipo Claro que já viu Né Mas acho que A gente tem que E olhar Cada proposta Dentro do que ela veio Né Dentro do que ela foi criada Então Eu Gostei Gostei mesmo Do Sequizágua Não é meu filme favorito Da Aurora Mas Está Entre Aqueles que Proporcionaram uma experiência Bem legal ali No Cine Tenda Então é isso gente Esperamos que vocês tenham gostado Da nossa entrevista Dos nossos comentários Sobre o filme E não esquece De acompanhar Os outros episódios De cobertura Da Mostra Aurora E também Do filme Até o fim Da Glenda Nicásio E Ari Rosa E no nosso site Também temos A cobertura Com críticas E outras informações Sobre os filmes Exibidos Na 23ª Mostra De Cinema De Tiradentes Acompanhe a gente Também Nas redes sociais Estamos no Instagram No Twitter E no Facebook Lá você acompanha Outras novidades Sobre cinema Que a gente publica Diariamente Beijo gente Até a próxima Tchau Um grande abraço pessoal Até mais Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí